E aí, beleza? Vamos lembrar que na primeira aula traçamos a trajetória empreendedora de Tony Hsieh, que começou como menino até o momento em que ele se depara com as apos, o próximo grande empreendimento. Hoje vamos esmiuçar esse caminho que foi cheio de desafios, perdas, ganhos e aprendizados. As apos está longe de ter sido a escolha mais fácil, mas valeu a pena. Em um dia X, um tal Nick procurou a Venture Frogs com um pedido de investimento para sua ideia de negócio, que ele tinha certeza que daria certo. Depois de uma primeira conversa com Nick, Tony logo notou a principal característica que procurava empreendedores. Ele era apaixonado pela oportunidade. A ideia de Nick era vender sapatos online. Na época, ele contou que as vendas de sapato nos Estados Unidos somavam 40 bilhões de dólares. A maior parte das vendas eram feitas em lojas físicas, mas 5% dos sapatos eram vendidos através de catálogos, ou seja, sem a pessoa experimentar antes de comprar. Isso significava um mercado de 2 bilhões de dólares. Bem, então, por que não imaginar uma loja online? Afinal, a dinâmica de compra seria muito semelhante a uma venda por catálogo. A ideia interessou Tony, que já começou a repensar no nome trazido por Nick, Shoeside.com. Para Tony, esse nome poderia deixar o negócio muito amarrado a vender apenas sapatos. Nick então pensou em zapatos, do espanhol, e escolheu zapos.com, o que deixou o nome da empresa muito mais neutro. Para provar que o negócio era possível, Nick fez um MVP, do inglês, mínimo produto viável. Primeiro, Nick criou um site onde ele mesmo fotografava o estoque de uma loja e colocava essas fotos no site. Quando uma compra era feita, Nick ia pessoalmente até a loja e comprava ele mesmo o produto. Finalmente, o sapato é enviado ao cliente pelo próprio Nick. Com seu MVP, Nick conseguiu atingir 2 mil dólares em pedidos por semana. Só tinha um detalhe, Nick não tinha experiência no comércio de sapatos. Então, Tony pediu que ele encontrasse alguém com esse conhecimento. É nesse momento que a figura de Fred se torna fundamental. Um veterano da indústria com 8 anos de experiência no mercado de sapatos, acostumado a lidar com fornecedores e que entendia do produto. Ele abriu mão do seu emprego seguro para embarcar nessa empreitada com Nick. A Venture Frogs decidiu apostar nas apos e, na posição de investidor, Tony fez um aporte inicial de 1 milhão de dólares para financiar os primeiros 12 meses de vida da empresa recém-nascida. Era 1999. Todos estavam otimistas. Mas no ano 2000, um pânico tomou conta do Vale do Silício, levando à queda de ações das ponto com. Tony se deu conta de que estava na hora de tirar o chapéu de investidor e retomar o chapéu de empreendedor, pois a vontade de mostrar a todos que as apos daria certo era imensa. Aí que ele se torna CEO da empresa. A cada mês, Tony fazia novos investimentos com seu próprio capital. Ele até hospedou os funcionários em seu loft, transformando o local em escritório. O cenário de crise trouxe a necessidade de uma redução de custos, que levou a uma redução de pessoal, fazendo com que só os realmente apaixonados pelo projeto permanecessem. O lema um por todos e todos por um se tornou um mantra, e mesmo com um time menor, eles se tornaram mais eficazes. Mas cortes de custos não eram o suficiente. Aumentar as vendas e gerar capital era primordial. Como fazer isso? A resposta de Fred foi. Ter uma variedade maior de produtos traria e reteria mais clientes. Aí que vinha o real desafio. Para isso ser possível, era preciso ter o próprio estoque. Mas as apos operavam com entregas diretas dos fornecedores de sapatos. Isso significava operar sob um novo modelo de negócios. Era hora de arregaçar as mangas para alcançar lucratividade. Para pivotar para o novo modelo de negócios, alguns pontos-chave foram traçados. Eles precisariam de um depósito. Para isso, o time se espremeu para transformar metade do escritório em um estoque de 5 mil pares de sapatos. Para gerir esse estoque, foi necessário atualizar o software da empresa e deixá-lo pronto para esses processos. Essa responsabilidade ficou com Tony e os programadores. Para alcançar uma maior velocidade de produtos, eles precisavam de novos fornecedores. Porém, essas empresas só negociavam com lojas bem estabelecidas. Assim, Fred comprou uma pequena loja familiar com anos de mercado. Também era necessário ter uma loja física, pois essa ideia futurista de vendas online ainda era vista de forma bem cética pela indústria. Então, eles transformaram a recepção do escritório numa fachada de vendas. Formar uma equipe de compras ficou sob a responsabilidade de Fred, cuja experiência nesse assunto era ampla. Bom, faltava um detalhe. Grana, levantar 2 milhões de dólares para comprar o novo estoque. Tony vendeu tudo o que tinha e apostou todas as suas fichas nesse sonho. O foco da empresa inteira virou fidelizar antigos clientes, fazê-los comprar mais, espalhar o nome das apos pelo boca a boca e, claro, não falir. As vendas dispararam. Para aguentar o novo volume de envios, as apos fez uma parceria com a eLogistics. Mas, em pouco tempo, ela se mostrou absolutamente inábil na organização e pontualidade. Esse aprendizado, que custou caro, mostrou que nunca se deve terceirizar uma competência central. Para solucionar esse problema, as apos passou a operar o próprio depósito, que foi batizado de Whiskey Warehouse Inventory System, em Kentucky. Outro ponto vital para o crescimento da empresa era o atendimento ao cliente. Então, vale reforçar, nunca se deve terceirizar uma competência central. Para garantir um bom time de atendimento ao cliente, Tony mudou a empresa inteira para Las Vegas, pois São Francisco era carente desses profissionais. O resultado dessa busca obstinada em atendimento ao cliente? As apos passou de 32 milhões de faturamento em 2002 para 370 milhões em 2005. E em 2008, as vendas atingiram a marca de 1 bilhão de dólares, dois anos antes da meta original de Tony. Chegou, porém, um momento difícil, quando o conselho diretor, composto por diversos investidores, começou a cobrar um retorno sobre seus investimentos. A ideia deles era ter algum tipo de retorno financeiro, através de aquisição ou um IPO. Ou seja, abertura do capital da empresa. Mas Tony, Alfred e Fred não viam as apos como uma simples empresa de onde se tira lucros. As apos se tornou uma vocação. Esse impasse foi solucionado com uma proposta de compra pela Amazon. A empresa de Jeff Bezos já havia abordado as apos em 2008 com intenção de compra, mas Tony recusou, pois a Amazon queria o controle completo da companhia. A situação com o conselho diretor trouxe um acordo ganha-ganha. Bezos concordou em dar mais autonomia para as apos e Tony não sofreria mais a pressão do conselho. A negociação bilionária foi concluída em julho de 2009. Hoje foi a vez de vermos como Tony, apesar de tantos altos e baixos, conquistou uma posição tão privilegiada no mundo dos negócios. Um percurso cheio de momentos de dúvidas e quase falência. Essa persistência levou Tony a realizar algo grandioso. Qual o segredo do sucesso das apos? Segundo Tony, a cultura da empresa. Nos aprofundaremos nela na terceira aula desse livro. Até a próxima aula. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto